Desculpa, eu... Não sabia a quem mais recorrer. Não, você me entendeu mal... Quando eu vi você me chamando... Mesmo depois de tanto tempo. Uma vez mais tempo... Eu preciso de você agora... Você veio. Você me chamou. Me disseram que você era obrigado. O rei de Formas não me ajudaria. Não depois do que eu fiz com ele. Ele me odeia por isso. Não, querido. Eu não te odeio. Você é minha. É só um homem. Eu não posso permitir que eu venha morrer. Por quê? Porque eu já fui sua. Porque ele te machucou. Eu não fui mentira aprisionada por mais de 60 anos. Obrigada. Eu só atendi ao seu chamado. O que vai fazer? Obrigada, ô Neiros. Eu nunca vou me esquecer. Que a sorte te acompanhe. Adeus, Caliope.